Eu tô de Glock na cintura E aí família, é nós na fita Eu tô de Glock na cintura, cê está ligado Oi suave e tranquilo, é o lado estilo Nós é um 5-7, a tropa não conta com a sorte Brota na favela e roça um bucetão na Glock Vem camara jipe, vai tomar piroca, dá um pega no L É disso que elas gostam, dá um pega no L Eu ataco tua chanta Brota que sou viés tipo o nosso canta fortão As piranha brota pra sentar pra bandidão Glock de pentão, fujo de luneta novinha Fica de 4, vai tomar na buceta Toma na buceta, toma na buceta Eu tô de Glock na cintura e de fuzil na pangoleira Toma na buceta, toma na bução Mata bução bução buceta, buceta, buceta Vida ou com 5-7, a tropa não conta com a sorte Vem piranha só forte, passa o buceta Vem piranha só forte, passa o bucetão na buceta Vem piranha fica, labra num beat é terrorista Labra num beat é terrorista Toma na buceta, toma na buceta Brota que sou viés tipo o nosso canta fortão As piranha brota pra sentar pra bandidão Glock de pentão, fujo de luneta novinha Fica de 4, vai tomar na buceta Toma na buceta, toma na buceta Eu tô de Glock na cintura e de fuzil na pangoleira Toma na buceta, toma na bução Mata bução bução buceta, buceta Vida ou com 5-7, a tropa não conta com a sorte Vem piranha só forte, passa o bucetão na buceta Vida ou com 5-7, a tropa não conta com a sorte Vem piranha só forte, passa o bucetão na buceta É minha filha, labra num beat é terrorista Labra num beat é terrorista Toma na buceta Toma na buceta